Os minhas mares E também os braços tão bonitas que eu te encontro aonde fez Que dia que você queria ser misericordia E também os braços tão bonitas que eu te encontro aonde fez Chegaste, sentia minha boca de peito Com muito se corra a pé Necessitava uma luz de ser Chegaste, violida tua boca de peito Pra se apaixonar sem pretendo Reciparar uma voz de espera Agora que eu conheço os caminhos que me levam aos teus braços A dor é que eu conheço os caminhos que me levam aos teus braços A dor é que eu conheço os caminhos que me levam aos teus braços A dor é que eu conheço os caminhos que me levam aos teus braços Chegarei do céu com um sorriso, mas a gente tem um lugar Queria te livrar de você, queria sempre ser de mim Onde eu vou levar de mim, para apaixonar de mim Chegaste, sentida, meu povo, eu te quero Como um doce, como amém Necessitava, uma voz de cérebro Chegaste, me ouvir a sua boca, eu te quero Para se apaixonar, sempre o tempo Necessitava, uma voz de cérebro